Ginásio de Onisto de Bona com bom público e logo no início Ian Barbosa avançou, tabelou com Sol Salles e fez 1x0 a céu. Gol nos primeiros segundos para a festa da torcida em Chopinzinho. Depois Vini puxou contra-ataque e tentou o gol. No rebote de Dudu, Ian fez 2x0 para a céu. O Pato não desistiu e descontou quando Matheus tentou duas vezes para superar o goleiro Hulk, 2x1. Na reta final do primeiro tempo, o Pato teve tiro livre, cobrado por Jackson Samurai. Bola na rede, 2x2. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, no primeiro minuto, escanteio para a céu. Ian bateu cruzado e Elenilson deseou de letra. 3x2 Chopinzinho. O Pato respondeu com Dudu Pereira. O lateral cobrado da esquerda deseou em Vini e foi para o gol. 3x3. O empate levaria o jogo para a prorrogação. Mas neste tiro livre, cobrado por Emerson, o camisa 77 colocou a céu de novo na frente. 4x3. E quando o Pato tentou com o goleiro linha, Sol Sales, de longe, fechou o jogo. A céu de Chopinzinho 5, Pato Futsal 3. A céu se classifica para a semifinal da competição, onde irá enfrentar o Operário de Laranjeiras do Sul.